Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é vai te procurar porque não consegue ficar sem você. Não consegue viver sem você. Lembrando a vocês, a energia da mesa hoje é da Mãe Oxum. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Número cinco. Coloque três vezes o número cinco, a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Quem acredita na Mãe Oxum? Coloque aí nos comentários, por favor. Pessoal, quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta. Ao sábado, só até as quatorze horas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Pessoal, meu site é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas também. Corre lá, que vale a pena conferir, tá? Fala pra mim, da onde você está vendo esse vídeo, fala pra mim onde você mora, qual o seu nome, conta a sua história, tá bom? Deixa eu acertar aqui. Bom, as três opções estão na mesa. Opção um é o cristal vermelho, opção dois o cristal verde, opção três, opção um cristal vermelho, opção dois o cristal roxo, opção três o cristal da cor verde, tá? Essa pessoa vai te procurar porque não consegue viver sem você, tá? Vou iniciar pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Lembrando, é uma tiragem de leitura intuitiva, pode combinar ou não com você, tá gente? Adapte a sua situação aí. Vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vamos lá, pra você que escolheu o cristalzinho da cor vermelha. Primeiro eu vou fazer leitura pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo. Três de paus. Três de paus, fala que essa pessoa vai te procurar assim, não consegue ficar longe de você mais, tá? Essa pessoa está te desejando, quer se comunicar com você, quer renovar as coisas com você. Esse ser humano pretende fazer uma viagem pra te ver, tá? Ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Aí você adapta a sua realidade aí. Mas vem uma renovação entre vocês. essa pessoa pensa demais em você. E essa pessoa, por pensar demais em você, acredita que é hora de ter uma conversa com você. O ser humano acredita que o melhor momento pra vocês buscarem uma resolução dos obstáculos, das dificuldades de vocês, é sentando e conversando. E essa pessoa acredita que esse pode ser o melhor momento para fazer isso, para se aproximar de você, pra ter uma conversa, tá? É uma pessoa que ainda tem muitos desejos por você e acredita muito na oportunidade dessa situação melhorar, de ter um crescimento, uma harmonia em relação a você. O Nove de Ouros fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que está acreditando muito que esse é o momento favorável pra poder ter essa relação resolvida, ou seria melhor dizendo, para resolver essa relação. Seria o melhor momento para ele ou ela se movimentar. Acreditando muito que você vai contribuir para que vocês possam sim buscar esse acerto. Essa pessoa acredita que vai alcançar esse objetivo, está muito confiante, tá? Está com a confiança lá em cima, acreditando que vai alcançar o objetivo. Repito, o objetivo é esse, que é ter uma reconciliação com você. É voltar a falar com você, voltar a se comunicar com você. A Dama de Espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que tem ciúmes de você ainda, mesmo estando longe, e essa procura vai existir, tá? É uma energia forte que está trazendo que essa pessoa está te vigiando, essa pessoa vai te procurar, vai evitar brigar com você, vai evitar discussões, essa pessoa vai sim demonstrar interesse. Esse ser humano aqui é uma pessoa que está disposto ou disposta realmente a corrigir algum erro que vocês tiverem, algum tipo de atrito, algum tipo de dificuldade. Essa pessoa vai se mexer, não demora pra se mexer, trazendo pra você uma grande surpresa. Essa pessoa vai se dedicar a superar o obstáculo que levou vocês a se afastarem. Então, elimine as suas dúvidas, esse ser humano aí vai te procurar com certeza, tá? É um ser humano que vibra uma energia muito forte de reconciliação. O Valete de Espadas fala pra gente que essa pessoa aqui vai vir até você, ofertando o amor, trazendo boas notícias, falando pra você, tá? Da oportunidade que vocês têm ou vão ter, ou que ele quer ter, para que vocês possam sim ficar juntos. E essa pessoa vem querendo causar um reviravolta positivo na sua vida. Vem oferecendo aí algum tipo de estabilidade, pra algumas pessoas sim, financeiramente também, pra outras pessoas, é uma estabilidade amorosa também, tá? Mas fato é que essa pessoa vem disposta ou disposta a uma valorização. Essa pessoa vem trazendo pra você algo que nunca fez, tá? Que é uma valorização. Então, essa pessoa vai se mexer no intuito de vir ofertando pra você uma estabilidade, tá? O Oito de Paus fala que essa pessoa não te esqueceu um só momento, mesmo tendo ficado um tempo longe de você. Essa pessoa não te esqueceu, tá? E por não te esquecer, ficou te vigiando. E por ficar te vigiando, descobriu realmente a importância que você tem. Por isso que essa pessoa agora vai se mexer, demonstrando desejo, acreditando também numa transformação dessa situação, e acreditando também que vai ter essa realização pessoal, que é de reiniciar alguma coisa com você. Hoje essa pessoa te vê de um ponto de vista totalmente diferente. Essa pessoa te vê hoje com olhares ainda maiores do que antes, ou seja, com uma valorização maior. Essa pessoa descobriu o sentimento que ele ou ela tem por você. O Oito de Paus fala de muita paixão no ar, tá? Essa pessoa tem muita paixão, tem muito desejo, vai usar a sabedoria pra poder chegar devagar, tá? Pra poder demonstrar pra você ou acabar com as suas indecisões. O fato é que essa pessoa se aproxima, sabendo o que quer e o que deseja. Isso aqui, gente, pra maioria das energias é rápido, tá? Essa foi a leitura pra quem já teve relacionamento sério. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada. Um possível novo amor. Essa pessoa vai te procurar, tá? Deu uma sumidinha, mas vai te procurar. Sabendo o que quer e o que deseja, essa pessoa vai se comunicar, pedindo pra vocês terem uma conversa, e depois dessa conversa, fatalmente a maioria de vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa. O O Ouro de Ouro fala que é um momento favorável, essa pessoa está de bem com ele mesmo ou com ela mesma, e acredita que é o melhor horário pra poder investir na área amorosa. Esse ser humano vai te mostrar que resolveu algum tipo de problema, que impedia vocês de ficarem juntos, ou essa pessoa realmente resolveu seguir a vida deixando o passado pra trás, e vê em você uma grande oportunidade de superar os obstáculos que passou, as dificuldades que passou, e tem a pretensão de investir nesse relacionamento, acreditando muito, tá? Num grande reviravolta que pode dar na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa tem como objetivo iniciar um relacionamento com você. É que a mãe Oxu manda te dizer. Existe desejo, existe atração, existe aí uma confiança dessa pessoa, que vai sim iniciar algum tipo de relacionamento com você, e paixão no ar aqui, falando pra vocês que, realmente, se você quiser também, você vai viver um grande amor com essa pessoa, tá? E muitos de vocês podem virar um relacionamento sério. Pra você que está, presta atenção, nenhum relacionamento está casado ou casada ou mora junto. Essa pessoa vai te procurar pra conversar, pra se explicar, essa pessoa vai te pedir perdão por determinadas situações, vai buscar um acerto ainda maior pra relação de vocês, essa pessoa não consegue viver sem você, vai se desculpar, vai demonstrar sentimento, vai te dar razão por determinado assunto que vocês tiveram, vejo o relacionamento de vocês agora com muita conversa, com muita clareza, isso fazendo bem pra relação de vocês, e vocês tendo um entendimento maior, tá? Através de mais comunicação. Foi preciso vocês passarem um susto pra poder realmente valorizar o outro. Vem momentos de estabilidade, vem momentos aí amorosos, vem momentos de muita verdade, momentos favoráveis pra vocês fazerem as pazes, tá? Ficar na normalidade. O oito de paus fala que vocês vão ter mais desejo sexual, vão ter mais confiança no relacionamento de vocês, e essa transformação chega realmente pra eliminar a dúvida do casal. Ora, iêê, minha mãe, eu sou forte, hein? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as iniciais não combinarem pra você, não quer dizer que não seja pra você a tiragem, tá? Como sempre, você já sabe, há uma leitura para muitas pessoas. Não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, que você ajuda o nosso crescimento. Primeira letra, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. A letra W. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, temos a letra V. Do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra N. E a sexta e última letra de hoje. A letra H. Do nome e sobrenome do apelido. Vamos lá? Letra W, letra Z, letra V, letra C, letra N e a letra H. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vai te procurar porque não consegue viver sem você. Deixa eu beber minha água. Quem tá gostando do canal, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Tá gostando? Então participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta. Ao sábado, só até as 14 horas, tá? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoligor.com.br, tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias, tá bom? Corre lá. Pra você que escolheu o cristal roxo, presta atenção. Essa pessoa vai te procurar porque não consegue viver sem você. Energia da mesa da mãe, Oxum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Rei de copas. Primeiro eu vou ler pra você que está separado ou separada e já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Já foi noivo, noiva, namorado, marido, mulher, sabe, né gente? Começamos com o rei de copas. Essa pessoa vai te procurar porque te ama. Simples assim. Essa pessoa tem amor por você, não te esqueceu, acredita que tem capacidade de resolver o problema que separou vocês, quer curar um trauma do passado que provavelmente cometeu a você, essa pessoa sabe que errou, quer corrigir isso para poder recuperar a família ou a vida familiar que vocês tinham, ou os planos familiares que vocês faziam. Essa pessoa hoje se arrepende amargamente por algo que te fez, quer voltar, vai lutar para voltar, vai lutar para corrigir esse erro que cometeu com você. Não te esquece de jeito nenhum. Acredita que o relacionamento de vocês acabou por causa de interferência de outras pessoas. Essa pessoa hoje botou como pauta ou culpado do relacionamento de vocês o seguinte. Terceira, as pessoas se envolvendo, ciúmes e brigas. Vícios também para alguns casos. Essa pessoa sabe que errou, quer corrigir isso, tá? A espiritualidade através da mãe Oxô fala que essa pessoa está tomando vergonha na cara, está apanhando da vida e vem atrás de você. Vem porque te ama, não te esquece. Ah, mas está contra a família. Não importa, mas o amor que essa pessoa tenha por você, longe de você, está chamando você. Por isso que você pensa muito nesse Exu aí. O 4 de Copas fala que essa pessoa hoje, hoje, está passando por depressão, está com desapontamento aonde seja que estiver lá, essa pessoa não vive uma boa situação, está um tédio, quer uma mudança para a vida dele ou para a vida dela e sabe que errou. E por isso sabe que está sendo punido pela espiritualidade e quer voltar para os seus caminhos. 3 de Paus fala que essa pessoa aqui quer um desejo de renovação na vida dele ou na vida dela, quer se comunicar com você, acredita que é o melhor momento para sentar e conversar. O 10 de Copas fala aqui que essa pessoa hoje acredita muito que o ciclo de você não acabou. Acredita muito que se te procurar, se te reencontrar, pode ser feliz ainda com você. Vai lutar para poder te reencontrar, vai querer ter essa felicidade, quer trazer plenitude para você, quer reiniciar uma amizade, e dessa amizade tentar te conquistar. Existe amor, tem a pretensão de obter uma reconciliação porque te ama. Quer botar uma aliança no seu dedo e dessa vez de uma forma real. Essa pessoa sabe que foi o culpado ou a culpada por vocês não estarem juntos, tá? Pensa em você diariamente, é o que a mãe Oxum manda te dizer, tá, pessoal? Não é só você que lembra dessa pessoa. Esse ser humano pensa também em você demais, tá bom? Essa foi a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, Essa pessoa quer te procurar, sim, vai te procurar. Essa pessoa não se imagina sem você, sem ter essa chance. Acredita muito que pode demonstrar por você sentimentos e acredita na possibilidade de vocês iniciarem algum tipo de relacionamento. Começa numa amizade colorida e vira relacionamento para a maioria das pessoas, tá? A ponto de até formar uma família, logo, logo, tá, gente? Essa pessoa parece ser uma pessoa um pouco fria, mas não é. É uma pessoa cautelosa, tá? Uma pessoa que faz as coisas devagar, tá? Esse ser humano trabalha de uma forma onde usa sempre a cautela para não quebrar a cara. Tem sentimentos? Vai te provar isso? E posso garantir para você que essa pessoa, hoje, hoje, quer uma mudança para a vida dele ou na vida dela. E vem você a oportunidade de viver essa mudança. Então, essa pessoa vai te surpreender positivamente, tá? E o 3 de paus fala que vocês vão, sim, iniciar algum tipo de relacionamento depois de uma comunicação. Eu vejo viagens, eu vejo vocês conversando e conseguindo, sim, iniciar esse relacionamento aí que você que está vendo esse vídeo quer e essa pessoa também quer. A espiritualidade fala para você que essa vida amorosa vai ter um destaque muito grande nos próximos meses, tá? Se prepara que você vai estar num relacionamento sério e vivendo um grande amor. Essa foi a leitura para você, meu amigo ou minha amiga, que está conhecendo alguém, quer um novo amor, já conhece a pessoa ou até mesmo não conhece ainda, está conhecendo. Para você que está casado ou casada, mora junto, é noivo, é noiva, namora sério, essa pessoa vai te procurar para conversar, não quer ficar sem você, não consegue, quer te pedir desculpa por alguma coisa que fez, tá? Quer recuperar aquele sonho que vocês tinham de ter uma família boa ou quer ter uma harmonia com você para quem está namorando ou quer a paz para vocês que já estão casados. Essa pessoa quer realmente demonstrar que você é a pessoa que ele ou ela escolheu e quer te valorizar, tá? Essa pessoa só gostaria que você não desse tanto ouvido a pessoas que tentam atrapalhar o relacionamento de vocês, tá bom? O relacionamento de vocês vai passar por uma mudança boa, aonde as dúvidas vão sair da vida de vocês e a confiança vai ser uma coisa mais forte. Muita comunicação, vocês sentando e conversando entre vocês dois apenas e acertando o relacionamento. Não deixe que terceiras pessoas se envolvam tanto. Só vocês dois resolvendo já vai trazer a paz que vocês precisam e vocês vão ficar cada vez mais unificados. É o que a mãe Oxu manda dizer para vocês. Eu particularmente, gente, eu adoro. Adoro a espiritualidade. A espiritualidade, quando quer falar, ela realmente, de uma forma fácil, acaba mostrando para a gente muita coisa, né? Eu sei que essa é a história que você está passando. Não esquece de compartilhar, de se inscrever, deixe o seu like no vídeo, ajuda o canal, né? Bom, vou revelar as seis cartinhas com as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso não combine com você, não quer dizer que não seja para você, tá? É uma tiragem para várias energias. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra L. Segunda letra, temos a letra U. Terceira letrinha, temos a letra B. Quarta letra, temos a letra F. Quinta letra, a letra X. E a sexta e última letra... A letra D. Do nome, do sobrenome ou do apelido desse Exu aí. Ou dessa pomba G. Ai, pessoal, eu sou o cigano Igor, deixa eu beber minha água, a garganta vai embora, rapidinho. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários aí, por favor. Bom, para você que escolheu o cristal da cor verde, coloque três vezes o número cinco, a palavra ativar, ative a energia da mãe Oxum na sua vida, tá gente? O nosso tema é, essa pessoa vai te procurar porque não consegue viver sem você. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sexta. Ao sábado, só até as 14h, tá? Resposta vem a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Cristal verde. Essa pessoa vai te procurar porque não vive sem você, não consegue ficar bem. Primeiro eu vou ler pra você que já foi casada ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva, namorou sério. Oito de ouros. Oito de ouros fala que essa pessoa vai te procurar por quê? Porque esse ser humano acredita que agora é a hora de acertar as coisas. E essa pessoa acredita que o caminho certo pra acertar a vida dele e a vida dela é vir até você. Essa pessoa buscou sabedoria espiritual, buscou auxílio espiritual, e entende que você é o caminho certo. Você é a ligação que ele ou ela tem pra poder vivenciar uma vida amorosa, feliz, da forma que ele ou ela deseja. E essa pessoa acredita que esse é o momento de vir até você e iniciar os planos que ele ou ela tem. Plano esses que se trata de uma reconciliação. Uma reconciliação que já tá demorando muito pra muita gente. Essa pessoa entende que é a hora de corrigir algum tipo de briga que teve, algum tipo de mal-estar que vocês tiveram, que levou a essa separação. Quatro de paus fala que esse ser humano acredita que se te procurar agora pra poder ter uma reconciliação, ele ou ela acredita que vai ter êxito, vai ter essa estabilidade. E essa pessoa acredita que o momento é esse. O melhor momento pra ter essa reconciliação é agora. Essa pessoa acredita que vai ter essa alegria caso te procurem. E esse ser humano entende que é o caminho natural das coisas, que vocês se acertam. O oito de espadas fala que essa pessoa sabe que você pode estar com algum tipo de tristeza dele ou dela, mas acredita na força do amor, tá? E vem até você te pedindo perdão. Esse ser humano aqui tem dúvida se você vai acreditar ou não. Se você vai querer falar com ele ou ela, essa pessoa realmente tem essa dúvida. Mas vai andar até você. Vem até você porque não vai ficar com essa incerteza. O dez de ouros fala que essa pessoa vem até você querendo uma concretização, uma liberdade, uma chance de amor, tá? Ou uma chance pra ter o seu amor. Vai lutar por isso, vai demonstrar atração física, vai te falar que não quer uma... me indigar amor e nem quer viver uma relação onde a pessoa não queira realmente ele ou ela. Se a pessoa vem se desculpar, vem demonstrando sentimentos. Mas se você realmente não quiser, essa pessoa também não vai ficar insistindo. O as de ouros fala de uma reconciliação, de uma nova oportunidade entre vocês e de um desejo realizado. Então você, meu amigo ou minha amiga, que quer alguma coisa com essa pessoa ainda, esse ser humano vem até você. Você que vai dar a última opinião. Você que vai dizer se você vai querer ou não, tá bom? A mãe Oxô fala que essa oportunidade você vai ter. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. É alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece. Essa pessoa vai te procurar sim, não se imagina sem você, quer arriscar viver esse relacionamento. Essa pessoa hoje, hoje, acredita que está no caminho certo, que vai colher momentos amorosos com você. acredita muito, tá? Numa grande estabilidade entre vocês, momentos felizes. Essa pessoa acredita que você é o novo amor da vida dele ou da vida dela. Essa pessoa vibra essa emoção e essa vontade. Vai sim se dirigir até você, vai demonstrando que quer esse envolvimento, tá gente? Essa pessoa chega, chega devagarzinho pra tentar te conhecer melhor, pra saber se realmente vai ter uma chance com você, tá? Pra saber se você vai dar uma chance. O nove de espadas fala que essa pessoa vai agir com rapidez, porque não quer se arrepender. Vai chegar devagarzinho, não vai falar o que quer, nem o que deseja, tá? Vai esperar um sinal da sua parte. depois do seu sinal vai agir com rapidez. O dez de ouro fala que essa pessoa não quer só sexo, quer um relacionamento sério, quer uma pessoa legal ao lado. E vê tudo isso em você, essas possibilidades. Existe muita atração física, muito desejo, e aqui, pra maioria de vocês, vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa. Pra você que está casada, ou casado, mora junto com essa pessoa, noivo, namora, essa pessoa aí, o relacionamento de vocês agora vai pra um nível mais forte, vai pra momentos melhores de colheita. Ou seja, vocês estavam vivendo uma situação um pouco apertada, pode ser financeiramente, ou pode ser amorosamente também. Muita discussão, muita briga. Vai chegar uma estabilidade, um momento agora de prosperidade juntos, e estabilidade amorosa e financeira, recompensas e alegrias merecidas e uma harmonia pro casal. Ou seja, a mãe Oxum trazendo prosperidade, amorosa e financeira pra sua vida. O oito de espadas fala, tá, que os bloqueios, as tristezas, os obstáculos estão ficando pra trás, se inicia um ciclo novo na sua vida, aonde a espiritualidade traz pra você prosperidade. Não fique pensando nas coisas negativas, o que passou, passou, agora chegou o seu momento de colher o fruto que a espiritualidade tem pra você. O dez de ouros fala de estabilidade máxima, tá, gente? Fala de movimentações favoráveis e de possibilidade de você atingir tudo o que você quer. E aqui fala claramente de desejos realizados. O seis de ouros fala o que pra gente? Fala de muita atração física, muita atração física, muita prosperidade, fala aqui de muita felicidade. e o as de ouros confirma pra gente novas oportunidades chegando, relacionamento melhorando, planos sendo colocados em prática e você conseguindo estabilidade. Ora, iêê, minha mãe Oxum, coloque três vezes o número cinco com a palavra ativar. Gente, eu tô arrepiado, a mãe Oxum trazendo estabilidade pra vocês. Sonhos realizados. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. O que a mãe Oxum quer falar pra você, meu amigo do Cristal Verde? Minha amiga do Cristal Verde. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra A. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra M. Quarta letra, a letra E. Quinta letra, temos um S. E a sexta, a última letra de hoje, a letra J, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vai te procurar porque não consegue ficar sem você. Gostaram? Eu sou o Cigano Igor. Desejo que todo povo cigano derrame na sua vida bênçãos, prosperidade, amor e saúde. Seja positivo, seja positiva sempre. Gratidão. Op tchau, rio. o Cigano Igor. O Cigano Igor.